Sai daqui, moço. Sai daqui, sai daqui. Sai, sai, sai. Aqui sai, tia. Isso aqui é minha agora. Chama. Olha, os caras interditou aqui. Nossa, isso aqui teve... Eita, caceta. Passei no meio deles. Nossa senhora. Corre. Corre. E aí, gente? Nossa, esse até eu estourei meu ouvido aqui. Já vai dando aquela acusada, aquela berimbada nervosa no like. Se inscreve no canal. Estou com um canal novo aqui. Ensinando dicas, sugestões de como começar no YouTube. Como eu comecei, tá? O canal está aqui na descrição. Acessa lá o canal Modern Sincero. Estou deixando várias ideias da hora para quem cria vídeo aí. Também vou gravar com alguns de vocês. Me segue na roxinha. Twitter.tv Barra Paulinho Louco BR. Segue lá. Esse mês ainda vai começar as lives. Me segue no Instagram. Batendo 200 mil. Vou estar fazendo uma hora de TRP. Arroba. Modern Oficial. Quase que eu quebro a cadeira aqui, maluco, arrombado. Falta 20 mil só. Então, segue lá. Chora o rei. E fiquem com o vídeo aí, tá bom? Aquele abraço por trás. E é nóis. Case. E aí? E aí? E aí? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Aquela polícia ali, ó. Apulheta! Eu não acredito. Fala. Deixa eu dar uma volta aí com vocês aí. Porra do caralho. Sobe nessa... Eu não acredito, meu Deus. Só atrás. Só atrás. Só atrás. Vamos fazer. Faz ninguém já. Eu vou acusar alguém sem precisar prender ele. Caralho, eu tô acredito. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é teu nome? Você sabe? Eu quero saber. Eu quero que me fale teu nome. Qual é teu nome? É Paulo Brino. Ah. Entendi. Os policiais aqui me conhecem. Eu vou feitar isso. Vamos matar esse cara aí. Aí, ó. Esse motoqueiro aí, ó. Para aí. Para aí. Vai. Vamos dizer que ele roubou teu carro. Vamos dizer que ele roubou tua moto. É? Roubou a moto? Você vai... Que isso? Vai. Foi isso aí. Foi isso aí. Foi isso aí. Cabecezão. Quer rei total aqui, ó. Total mesmo. Deixa ele andar atrás. Desce. 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 Sai. Sai daí. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai embora. 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 Olha só que palhaçada, hein. Bandidos aqui atacando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cadê é esse? Sim. Por embora. Correram. Ah, palhaçada. Vamos parar de filmar, né? Ó. Ó. Depois. Aí. É esse aí. Para. Para ele, ó. Dá uma sirenada, vai. Não pode estar na praça. A gente tá na praça. Olha só que palhaçada, hein. Olha que palhaçada, hein. Olha que palhaçada. Esse cara tá ali. Olha só que palhaçada, hein. Meu Deus. Posso te filmar aí, Polícia? Eu não tô na área de fogo, não, né? Vai cantar uma moto dessa pra mim. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, moço. Sai daqui, sai daqui. Sai, sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. Isso aqui é minha, mano. Charma. Moda Polícia, agora que eu vi. Peguei a Moda Polícia. Pior que isso aqui vai estragar, velho. Deixa eu ir lá no mecânico. Mas ele faz o boleto pra tudo ali. Fala comigo, patrão. Opa, preciso... O Polícia pediu pra eu trazer pra consertar. Ah, nem ferrando, mano. Viu? Dá um conserto aí pra mim, hein. Eu dou a grana. Pronto, mandei. Ô, doutor, manda aí pra mim o boleto. Já manda aí, mano. Só vou consertar a moto desse cara aqui. O cara vai consertar a moto da Polícia. Ô, cara, dá um espaço aí. Sai quanto conserta a minha moto aí, por gentileza aí. Três, calma. Você já pagou já, meu amigo. Não tá vendo que eu tô fazendo conserto? Ô, ô, meu amigo da Azul. Espera só um pouquinho aqui, bem rapidinho. Não, termina aí aí pra mim. Tá consertou já, né? Já consertou, mano. Valeu aí, patrão. Valeu. Daquele naipe. Ô, mano, cheguei. E aí, mano, suave? Deu boa aí, mano? Deu jóia. Nem fudendo. Tá zoando. É nóis. Valeu, valeu, pai. Valeu, valeu. Tem uma polícia ali, ó. Nossa, ainda bem que eles não me pegaram. Deixa eu mudar a rota aqui. Parado aí, com a mão na cabeça aí. Põe a mão na cabeça aí, se apanhou. Toma. Tá esperto aí. Tadinho, tô brincando, cara. Monta aí. Monta aí, budinho. Monta aí, monta aí, monta aí, monta aí. Não é tu, não. Não é possível. Monta aí, budinho. Monta aí. Monta aí, vai. Vivo que é tu. Aí, vambora. Ô, budinho, vamos fazer o seguinte. Eu quero ver se você é maluco mesmo. Tem uma DM lá no céu, ó. Vou passar bem longe. Eu quero ver se você é maluco, ó, budinho. Caceta. Eu quero que você cata no pau aqui. Eu vou falar que você cata, viu? Pera aí que ali tá cheio de polícia. Isso! Mas desce da mão. Você desce da moto e sai do burro mesmo. Beleza? Vou fazer assim, ó. Que é isso, desgraçado? Palhaçada. Vou ficando na moto. Vou ficando na moto. Ah, cuida da tua vida aí, ó, desempregado. Ô, Paulinho, dá um salto. Dá uma você que ir aí, Paulinho. Dá um salto. Aí você é multa, né? Aí você é multa, né? É, porque não pode, né, pai? Não, a polícia me emprestou. Ah, então faz. Beleza? Desculpa, você me perdoa. De boa. Tamo junto. Tamo junto, tamo. Quer uma arma, Paulinho, pra matar alguém? Um machado? Ô, tá aí? Dá pro Mudinho aí, ó. Mudinho vai me ajudar aí. Dá pro Mudinho, vou dar pro Mudinho. Calma aí. Esse Mudinho aí é meu parceiro aí, ó. Você sabe usar, né, Mudinho? Levanta a mão aí, se você saber usar. Aí, ó. Ó. Mudinho é esperta, velho. Manda aí. Chegou aí. Manda pro Mudinho. Aí, ó. Pra ele. É nóis, Paulinho. É nóis. Tamo junto, cara. Valeu aí. Tamo junto. É nóis, cara. Vai, Mudinho. Deixa eu ver o que ele te deu aí. Machado de pedra. É só uma. Você dá uma, o cara morre. É uma na cabeça, o cara morre. Aí, ó. Ai, caralho. Tá forte agora. Agora vai. É nóis, Paulinho. É nóis. Eita, tem cara atrás de nós, ó. O que será que é a polícia? Acho que é polícia. Vambora. Que isso? Mataram o Mudinho. Ah, juro aí, rapaz. Ó, o vagabundo. Matou o meu parceiro, viado. Ah, você matou o Mudinho, cara. Você matou o Mudinho, cara. Você matou o Mudinho, cara. É nóis. Matou o Mudinho. Ah, que que tem medo de arma, não? Você matou o Mudinho. Você matou o Mudinho. Você matou o Mudinho. Pera aí, vem. Ah, pera aí. O que, velho? Eu vou te buscar, Mudinho. Me aguarde. Vou esconder no mato aqui, ó. Ai, ai, ai. Eu vou ficar aqui um pouco. Sacanagem. Mataram o Mudinho. Mudinho era da hora pra caramba. Desgamado. Ai, tô na beira do barranco aqui. Eu acho que os caras já saiu. Vamos lá dar umas olhadas lá. Ah, o Mudinho ou carregaram ele ou ele quitou. Ah, vai carregar. É, vamos voltar pra cidade aqui, né, rapaziada. Nossa, tem uma viatura bem ali, velho. Vou passar meio rápido aqui. Passar até... Ó, os caras interditou aqui. Nossa, que teve... Eita, caceta. Eu passei no meio deles. Nossa senhora. Corre. Corre. Não me viro. Eita, caramba. Acho que não me viro, não. Não, vi e viro, né? Mas não deram tempo deles virem. Aô, na roça! É, Goiás! Opa! 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 Tem um cara ali. Ai, caralho. Cara, tá tendo um negócio aqui. Não sei se já acabou. Nós podíamos saquear o pincial, né? Então, saquear esses caras. Olha o polícia, mata ele. Não, polícia aqui não, senhor. Caô. Ai, não, me mata não. Ah, foi mal, foi mal. Ai, meu Deus do céu, cara. Não tô acreditando. Isso aqui é contra a regra total. Não, isso aqui é o polícia, velho. Não pode. Ai. Ixi. Da polícia lá? Ai. Você matou alguém, parceiro? Tô tentando ajudar aqui, velho. Ai, bom dia. Bom dia, senhor. Ai, não, o que é isso, cara? Eu te vi. Eu não peguei nada, não. Que isso? Tô tentando ajudar. Ah, não. Eu não peguei nada, não, cara. O cara deu CL, ele roubou, roubou o policial. Calma aí. Aqui no estacionamento vermelho. Chegou um sentimento. Eles começaram a revistar o povo e... Que isso? O que que eu fiz? Esse cara tá bem saqueado. Eu chamei a ambulância aqui e você não me prende. Ih, agarraram o cara, olha lá. Sobrou o... Sobrou o... Amarrado. Eu vou falar uma coisa. Todo mundo que tá perto de mim se ferra junto, cara. Ficou do meu lado, sobra pra vocês também. Ai, viu? Fomos presos, senhor. Aí, cara, o que que tá a andar comigo, ó? Eu sou policial, pode até... Me revista, me revista. Eu faço questão de me revistar. Me revista. Também quero que me revista. Também quero que me revista. Meu Deus. Também quero que me revista. Não sei o que eu tenho. Você achou que eu tava saqueando? Revista, então? Tava agachado só. A minha mochila não tinha espaço, aí não pegou nenhuma arma da polícia. Aí eu falei que não roubei nada. Mas roubei, era pra roubar. Ó, peraí, não. Pergunta pro cara, ó, cara. Eu tava na moto ou a moto tava parada aí? Eu ia correr lá. A moto tava parada. Ó, ele tem 20k de dinheiro sujo, tá? Só pra falar. Não, eu tenho dois, cara. Não adianta me incriminar, não? Não tem prova? Não interessa, é a mesma coisa. Para, polícia, do joguinho online. Acho que vocês tão louco. Eu agachei só, sou. Porra, Pedrinho, louco. Não mete uma dessa, não, Pedrinho. Porra. Fiz nada, cara. Olha aí, revista aí. Porra, falando para da RP, porra. Revista aí. Mete uma dessa, não, Pedrinho. É muita voz, velho, na moral. Uai, só, não sei que eu tenho aqui, Zé. A voz do cara é muito... O youtuberzinho. O que que deu, o que deu? É um youtuberzinho. Por que que te prenderam, hein? Por que que te prenderam, hein? Olha lá, olha lá. Ai, cara, eu desivido. Tá, só um minuto. Todo mundo faz silêncio aí. Beleza? Já volto, já volto. O policial chegou. Meu Deus, quem que tá com essa música aí? Cara, mano, vocês são retardados. Quem que tá com essa música aí? Não, o polícia aqui é um corno, esse... É. Você tá louco, que dá? É isso, Manu. Você tá ficando louco, cara? Ofendendo o Steve assim? Tem um corno também, ó, vagabundo. Acabei de pôr. E tá pôr. Ai, ai, só que eu fiquei, né? Esse teu cabelo parece um bolo, miado. Ah, eu sei quem é esse corno aqui. Ô, bota ele na viatura ali. Bota esse de azul na viatura lá. Que tem. Depois eu volto aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto